Essa experiência de disputar a posição é uma coisa bem inovadora aqui no Brasil, mas lá fora, principalmente na Coreia, na China, já acontece bastante. Para mim, a ideia que passaram na situação é que a gente ia mais disputar a vaga, se eles puderam alternar os players, eles vão alternar, e até agora está sendo muito bom. É um pouco estranho, ainda mais para quem já joga há muito tempo e nunca teve isso, mas pelo menos me dá um pouquinho de força de vontade a mais, porque o cara já está ali. Você tem os dois lados, você vê que tem uma pessoa ali, se você não estiver bem, ele vai entrar no seu lugar, então você dá sempre o além do que você daria antes. Um treinar mais um champion, outro treinar mais o outro, a gente tem um estilo de jogo um pouquinho diferente, apesar de tanto eu quanto ele conseguir jogar com qualquer champion. A gente fala mais em time, sobre situações, um pouquinho sobre matchup, às vezes eu assisto ele jogando, eu vejo bastante o time todo jogando, então eu tenho uma visão melhor ainda do time como um todo, e eu acho que isso ajuda bastante.